Parceria... Opa, perdão, desculpa. Aconteceu neste sábado, dia 5. Aconteceu neste sábado, dia 5. Aconteceu neste sábado, dia 5. Bailes, shows e aulas canceladas. Foi no coro, trabalho em coro, que ele encontrou um... Aconteceu neste sábado, dia 5. Aconteceu neste sábado, dia 5. Vou confessar, nunca mais queria amar. Era só ficar, ficar... Avenida Oscar Barcelos. Sobre... Bom dia, tudo bem? Um, dois, três, testando... Acho que sim. Um assalto a hora antes do... Consolidado no mercado de pré-construções... Não adiantou também, cara. Eu não estou enxergando, cara. Ha, ha, ha. 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 Deve ser da camisa. Você que está nos assistindo aqui nos Erros de Gravações, agora eu quero falar muito sério com você. Erros, acidentes de percursos acontecem com a gente e podem acontecer com qualquer um quando menos se espera. Porém, você pode amenizar os prejuízos. Contrate um seguro na Ceola Corretora e previna-se. Entre em contato agora mesmo pelos telefones 3562-1883 ou 9940-7776 e confira as vantagens que a Ceola Corretora pode lhe oferecer. Pessoal, olha. Ha, ha. Foi. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. É, pessoal, não teve jeito. Foi feito mais uma tentativa. É... Até lá em cima, né? Pra gente... Ah, também. Ah, he. Bom, pessoal, é isso aí. Fizemos mais uma tentativa. Sobre a prevenção ao câncer de pele. Está um pouco lento. Ai, lá vem. Aí está bom. Estamos descansando um pouquinho, mas a trilha vai ter que seguir agora. Então o jeito é dar um pulinho aqui. Vamos lá. Aí, ó. Eu ia dizer que eu era atleta, mas não deu certo. Vou para trás. Espero que chegue. Ai, não vai chegar. Filho da f***. Aqui, né? Não corta em cima, né? Calou, velho. Eu vejo que está modulando o som. Alô, ei. Alô. Está gravando, tá vendo? Está mais um modulo o som ali nessa. Na outra modula, né? Está gravando bem, gente. Eu quero editar sempre as minhas, porque daí não sai no zero, né, cara? Eu quero editar sempre as minhas, porque daí não sai no zero, né, cara? Eu vou editar sempre as minhas, porque aí eu tenho um pulinho aqui. Dá um pulinho aqui. Dá um pulinho aqui. Jefferson Kiniz para a Rede Eptv. Alto Vale, passa aqui. Passa aqui. O Alto Vale, passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui!